A CIDADE NO BRASIL Para o ensino básico, fundamental e médio E agora com o curso de mecânica É uma nova oportunidade para as pessoas se inserirem rapidamente no mercado A fundação tem feito também outros cursos profissionalizantes E sempre nessa expectativa de juntar com o ensino médio E já ter uma opção, a pessoa quando entrar no ensino superior Já ter uma primeira profissão Esse novo telecurso tem foco na formação profissional na área de mecânica Então não tem dúvida que é mais uma parceria importante E para nós sempre a satisfação fazemos parceria com a Fundação Roberto Marinho As aulas e o material didático foram adaptados para incluir os portadores de deficiência auditiva Para obter o certificado, o estudante deve ter no mínimo 16 anos E ensino fundamental completo O curso é voltado para quem já tem noções de mecânica Mas ainda não domina a teoria da área